Cachorro, ou, quer dizer, bom dia Olha só, o primeiro vídeo do ano, hein, que coisa interessante Não vai mudar muita coisa, não Hoje eu trago aqui mais um assunto polêmico pro canal, mano Que na verdade é a segunda vez que eu trago esse vídeo aqui pro canal, mas, enfim, é Finge que é a primeira Que a inovação vai assistir galinha pintadinha Hoje eu trago aqui pra vocês em primeira mão, mano, o tão misterioso Não, pera aí que tem que fazer bonito O tão misterioso O tão horripilante O segredo por trás da luvinha de dedo Nossa, cheguei até a sentir um arrupio aqui Como vocês devem saber Ou não Aqui no meu canal a gente diz três vídeos de luvinha de dedo, mano E se contar com esse agora É quatro E desde então, mano, minha vida virou uma completa luvinha, mano É luvinha no café da manhã, é luvinha no café da tarde É luvinha na janta E aí por assim vai, mano, você já entendeu, né E a luvinha de dedo é um negócio tão simples assim quanto parece, mano Ela é quase, quase, tá beirando, assim, uma religião Dessa atenção que é a Bíblia, cara É uma ordem secreta organizada só pelos mais poderosos que você pode imaginar aí Neymar, Edinaldo Pereira, Einstein Ludmir A luvinha de dedo engloba um grande número de utilidades e mistério, mano Ela não serve apenas pra colocar no dedo e jogar Não é tão simples assim Também dá pra enfiar no pé, fica muito estiloso Você coloca no pé assim, você sai na rua Vai vir uma galera doidinha querendo te levar pras pistas É, luvinha de dedo não é algo normal de se ver no dia a dia, né Ainda mais, ainda mais no pé Então por isso agora nós iremos analisar pessoas que tiveram contato com esse tipo de anomalia, né Que se você preferir chamar, pode chamar de luvinha, né Luvinha entre asas Já peço até que você se prepare porque agora vão ser cenas muito fortes, tá Então eu tá avisado Eu avisei, tá Eu, eu avisei Oh, você vai ver que ela vai ficar meio gasta, ó Quer ver? Foca, rapaz Fai Foca Que não quer foca, mano Tô tirando minha luvinha, rapaz Essa câmera aqui tá tirando minha luvinha Ó Foca Olha, eu realmente Eu, eu Eu realmente estou chocado Eu falei que as cenas eram fortes Como você vira aí que no vídeo não tem coisa muito interessante É basicamente eu imitando a foca A maioria da parte do vídeo Do nada o moleque começa a imitar uma foca, véi Ué Mas enfim Agora vamos ver uns comentários que tiveram nesses vídeos E vamos ver no que que vai dar, né Se o vídeo é assim Quer dizer que os comentários também Coisa boa que não vai ser Mas vamos Pra fazer a luva eu preciso de luva É Cê tem um belo ponto É a mesma coisa de tentar comprar um cabo sem fio, né mano Não tem como Minha mãe não deixa eu usar nada que esteja na minha casa Pra fazer a luvinha de dedo Mas se ela brigar Ah, eu digo pra ela que a culpa foi sua É, olha Eu não tenho reação pra isso não, mano Esses papos de linguiça aí Que eu não tô entendendo é nada que esse mano tá falando aí O vídeo se resume em Dois pontinhos Pegar uma luva daquelas que os médicos usam Cortar o dedo da luva E botar no dedo O cara precisou de 11 minutos pra explicar isso Mas, mas, mas isso Ô, quem, quem que separou esse print aqui? Ô, Ademir, vem aqui, mano Anelar Anelar O cara quer dizer a mesma coisa, mano Mas se quiser pode me chamar de Bartolomeu É, mano Tentei achar algo de bom E eu achei algo maravilhoso Enfim, depois de tudo isso, mano Como vocês puderam ver A luvinha de dedo é um artefato muito sigiloso, né mano Tem que ser muito petulante mesmo Pra falar de um assunto desse Já que tá meio difícil de resolver isso aqui, né mano Ninguém me leva a sério Só tem bobagem aqui Eu vou pesquisar a luvinha de dedo no Google, mano E vamos ver no que vai dar Puxa a vinheta, Daniel Agora vamos nos aprofundar Nesse abismo das profundezas Conhecido como sua... Ô, ô, ô Quer dizer A luvinha de dedo De acordo com o Wikipedia A luvinha de dedo é nada mais, nada menos do que... Não, pera... Não, pera aí Farofinha yoke? Não Não, não é possível isso aqui, não Ô, ô, Lucas Que parada é essa aqui, meu? Mas agora vamos pro que interessa de verdade, mano Sem mais mimimi Sem mais conversa Qual é o segredo por trás da luvinha, mano? Alienígenas? Pacto? Velociraptor? Não, meu amigo É muito menos do que isso Pode abaixar a bola E o segredo, né Segredo É basicamente que O Trem Tatu passou na rua da linguiça no Natal Que catapimbou o universo Tirando o efeito matueiro Então por isso um suricato não é capaz de voar É Agora traduz aí Obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau